E o dia se atreveu ao lar do alto Tinha o céu, mas o mar era azul No cansaço de tentar, quis desistir Se é coragem, eu não sei Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Bota os puxos pro final Sair é divergência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Bota os puxos pro final Saída de regiça E o dia desistiu Quis terminar Só mais um gole em duas Tenta achar que não é assim tão mal Bota os puxos pro final Sair é divergência Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Bota os puxos pro final Sair é divergência Tenta achar que não é assim tão mal Tenta achar que não é assim tão mal Exercita a paciência Guarda os luxos pro final Saída de emergência Tenta o choque, não é se forral Exercita a paciência Guarda os luxos pro final Saída de emergência 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 Amém.